Tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar as caixas aí que eu botei pra venda, né? Não sei quem já acompanha o canal e já sabe a procedência das caixas, né? Eu tô vendendo aqui elas porque meu setup agora virou esse aqui, né? No meu caso aqui, como o quarto é muito pequeno, coisa de 9 metros quadrados, né? O ideal aqui pra mim, como eu sou na mesa do PC, ficam essas caixinhas menores aqui. Por quê? Essas aqui, elas tem um pouco mais de potência, né? O tamanho do falante é maior, então elas conseguem ter um pouco mais de SPL. E aí elas acabavam se sobressaindo um pouco mais do que o sub. Então pra mim ficou muito mais interessante estar usando essas aqui, né? São as menorzinhas aqui. Ficou mais proporcional aqui. Tô usando o tweeter de doma aqui pendurado mesmo por enquanto. Depois eu vou tá fazendo, finalizando o acabamento delas. Vou botar uma tela na frente e esconder o tweeter aqui de algum jeito, né? E aí, como opcional aí do kit, tem esse par de sub aqui que eu vou tá mandando também. Por R$50 a mais, né? E aí você vai poder tá fazendo um projetinho de sub aí com dois subs desse. E aí você vai poder tá configurando aí de 4 ohms ou de 8 ohms a 2 ohms, né? 8 ohms ligando os dois em série e 4 ohms ligando os dois em paralelo. E aí eles vão tranquilamente acompanhar as caixinhas, né? Tem um SPLzinho bacana aí. E aí vai o que incluso aqui nas caixas? O par de Spicon, né? A caixa não tem crossover. A parte de divisão das frequências aí fica só com o capacitor mesmo. Com o tweeter fazendo corte em 5K. E de modo geral aí acaba ficando interessante, né? Não é nada high-end, mas atende muito bem aí com a proposta e o valor delas, né? R$250 já com esse acabamento aqui. Como vocês podem ver. E aí fica a critério de vocês aí, quem comprar, né? De finalizar o acabamento do tweeter aqui. Pintar de black piano ou então fazer o envelopamento aí com qualquer outro tipo de adesivo. E aqui são elas, né? Tá o SPICOM bonitinho. E aí você vai poder ligar em vários tipos de amplificações aí. No caso usando o SUB, você poderia ligar nesses TPAs aí da China 2.1. Tem um outro tipo também que é o que o Sousa tá vendendo. Ele tem, se eu não me engano, são duas unidades ainda daquele outro amplificadorzinho que vem na caixinha já. Ele é mais ou menos desse tamanho assim. E são duas saídas de 50W RMS. Já no gabinetezinho com volume todo bonitinho. Bem show mesmo. Na casa dos R$200 também aí. E aí ficaria bem mais interessante pra você montar uma som pra mesa de PC assim como é o meu caso. Ou então tá substituindo caixas de home tita aí na box. Tipo esses da Samsung, Sony e outros aí. Você substitui tranquilamente. A impedância deles geralmente é a mesma, que é a da caixa aqui que é 6 ohms. Ou no caso, fazer o projeto do zero aí usando os SUBzinhos aí. Que fica bem proporcional aí em termos de distribuição das lias. Trazendo aqui o duto também pra mostrar pra vocês. Algumas pessoas perguntando sobre o vídeo das Bookshelf aí. Que eu reupei o vídeo. Tive uns probleminhas aí. E acabei excluindo o vídeo pra poder editar. Tirar algumas músicas de direitos autorais. E aí juntar vários vídeos que eu fiz separados. E um vídeo só pra ficar melhor pra vocês aí. No caso lá do projeto da caixa duas vias. O duto é o mesmo que esse aqui. Tem aí disponível no site de Sousa Customs. E a polegada dele aqui é 3 polegadas. É o mesmo padrão daquele automotivo. Com a diferença que ele tem essa abertura um pouco melhor trabalhada aqui. Pra poder reduzir as turbulências. Você fazer um comparativo com esse aqui. O ar sai daqui muito mais turbulento. Quando ele sai aqui. Ele cria os vórtices. Já nesse outro aqui. Ele é trabalhado pra poder não criar o vórtice. E o som sai mais uniforme. A mesma coisa aqui na parte interna. Você vê que ele tem um certo trabalho aqui. Da mesma forma que o meu outro sub aqui. Ele já é pronto. Já vem com esse duto de fábrica. Naquele meio tem abertura aqui também. E uma outra vantagem desse duto aqui. É a instalação dele. Que é muito mais tranquila. Você pode parafusar ele. E não fica aquela coisa chata de ter que fazer bem justo. A ponto de ele não ficar frouxo e sair. Ou você ter o trabalho de ficar batendo. Pra ele entrar bem justo. E você não poder tirar mais depois. Aqui é bem simples. Basicamente o trabalho que você vai ter. É de passar uma cola aqui. Pra poder estender ele. É... No caso dele. Ele com esse comprimento todo. Ele atende a proposta dessa caixa que eu fiz aí, né. Que serve pra kit duas vias da Audiofone. Que... Focal. Payoneer. JBL. NAR. Qualquer um desses aí. Inclusive aqueles... Mid-Bads lá do Souza também. Tem um kit lá que é com falante laranjinha. Que dá perfeito. E aí vocês podem fazer caixa aí de... 17, 18 litros usando esse duto aqui por completo, né. E aí vocês vão ter uma caixa aí com sintonia de 50 hertz. A depender do FS do falante. Tende a descer até um pouquinho mais aí, né. Mesmo pra... Mesma coisa serve pra sub. Quer montar sub aí você... Utiliza esse camarada aqui, né. Com os Mid-Bads aí de 6,5. 6 polegadas também. É... Então basicamente é isso. Esse vídeo aqui é mais pra esclarecer aí o porquê eu tô reupando o vídeo, né. Tive alguns problemas aí. E aí acabei tendo que reupar e aproveitando a leva já pra resolver esse problema de direitos autorais. Muitos vídeos meus tá com problema de direitos autorais, né. Já pra dar strike no canal aí. E eu tô aproveitando pra reupar e resolver esses problemas, né. E tá meio chato de postar vídeo por causa das músicas. A gente não pode usar praticamente música nenhuma. Aí tem que ficar testando qual música vai dar problema ou não, né. E fora isso, a outra alternativa que tem é tá... É... Tocando música com menos de 30 segundos. Mas aí fica bem... Bem chato de mostrar o... O desempenho do sistema, né. É... Tocando poucos segundos. Então é isso aí. As caixas tão aí... É... Do jeito que elas são. Só elas aqui, 250. E com o subzinho aqui, 300 reais. Aí eu mando o desenhozinho via e-mail. Ou caso a pessoa queira um projeto diferenciado. Eu posso tá fazendo um projeto do zero também aí. Sem problema nenhum, né. A... Fica a gosto da pessoa. Aí a gente faz a caixa do jeito que ela quiser. E o Duto é esse aqui, né. Vocês podem usar de tranquilo. Tem lá no Souza disponível. É... Meu setup atual agora é esse aqui mesmo. Tô usando aqui de boa. Tá até tapando rádio aqui no receio. Então é isso aí. É... Pra quem me perguntou se a plaquinha bluso dá ruído, ó. Eu tô na rádio aqui, que a rádio não é um sinal muito limpo. E vejam a qualidadezinha que dá, né. Deu ruído agora. Deixa eu ver se vai captar aqui o ruído. Bem fraquinho mesmo. Passar outra rádio aqui. Eu tentei não tocar mais o seu nome. Mas de cada três palavras, um... Depois da mistura do Nordeste, combate lá. Mas... Agora no restante aqui dá zero de ruído. A rádio que é um pouco suja, o sinal, né. Aí é o Line Mode aqui. No Bluetooth. Bluetooth Mode. Aí tá topado o volume aqui. Zero de ruído. Vou fazer mais alguns vídeos aí em breve, né. Vou reupar outros. A maioria dos vídeos de maior acesso do meu canal aí tá com direitos autorais. E aí eu tô removendo eles, editando. E upando só com a parte das músicas que não dão problema, né. Inclusive serve de conteúdo aí pra os que são novos aí no canal, né. Que não assistiu ainda desde o começo. Provavelmente é o da Caixa Torre, que eu fiz há um tempão atrás, né. São quatro midibells. E um drive TI. Não é um projeto muito de qualidade. Era mais... Pra quem queria muito SPL. Não recomendo, apesar de eu ter feito na época, né. Porque... Ele é um sistema que é muito parecido com aquele som da Sony. Que é muito grave. Muito agudo. Mas pouca voz encorpada, né. Então pra quem quer Caixa Torre aí, eu recomendo muito tá fazendo... Três vias aí. Parecida com a Cirrus ou parecida com a Vulcano, né. Que é a de porte maior. Então é isso aí. O link do Mercado Livre tá aí na descrição. E aí eu vou upando mais vídeos aí em breve. Valeu aí, galera. Tá bom. Tchau.